A nossa edificação é a referência de saúde, melhoramento de saúde para os povos indígenas a nível do Brasil. Nós, de Mato Grosso, viemos trazendo o nosso viagem recentemente a referência de saúde em Mato Grosso. Então, a gente tem o acesso a essa oportunidade de falar referentes sobre o caos da doença indígena Chavante de Mato Grosso. Então, porque na verdade está em falha referente de saúde indígena, é por isso que nós estamos aproveitando aqui na conferência, ouvindo algumas autoridades para ver isso, nossos caos de saúde indígena. Mato Grosso. Obrigado.